Francimar Silva da Silva, de 28 anos, conhecido como Catatau, e Kennedson Matias Pedrosa, de 28 anos, investigados por homicídios praticados na Zona Leste de Manaus, foram presos em Fortaleza, no Ceará. O Francimar da Silva, o Catatau, juntamente com o Kennedson Pedrosa, de 28 anos, foram presos em um bairro nobre de Fortaleza. Segundo as informações da polícia, eles estavam sendo procurados e estavam foragidos da justiça por cometer diversos crimes aqui em Manaus. Esses dois indivíduos, eles são alvos da Delegacia de Homicídios, por terem praticado já diversos homicídios. Destaco aí a participação do Francimar Catatau como sendo o autor, na verdade o mandante, o autorizador da morte do Sândalo, que foi em 2022 um crime muito, que chocou a nossa sociedade, em que indivíduos de uma determinada facção criminosa decapitam essa vítima na frente, filmam essa decapitação e, após cinco dias ao seu desaparecimento, passam a exibir em redes sociais, exatamente aí para impor medo, para impor terror nos seus rivais e mostrar aos seus chefes o cumprimento das missões. O Kennedson, o outro indivíduo que também foi preso, ele tem duas participações em homicídios aqui na nossa delegacia, até o momento, com mandados em aberto, e outras investigações também aí que ainda estão em andamento. Em 2014, ele assassina uma pessoa num posto de gasolina, também aqui na Colônia Antônio Aleixo, que é a área de atuação deles, e em 2022, ao ser abordado por uma guarnição da PM, ele revida essa abordagem e atinge um dos policiais. Posteriormente, ele é capturado, é preso em flagrante, então é só para vocês entenderem aí a periculosidade desses indivíduos. A operação foi deflagrada com o apoio da Coordenadoria de Inteligência do Ceará, com o apoio da CEA, Secretaria Adjunta de Inteligência do Estado do Amazonas. Os policiais não conseguiram fazer a prisão dele, agora eles estão presos no estado do Ceará, esperando serem transferidos para o Amazonas.